Nesse desafinamento vai ser executado o hino nacional pela banda Tramparra e São Luís. Nesse desafinamento vai ser executado o hino nacional pela banda Tramparra e São Luís. Nesse desafinamento vai ser executado o hino nacional pela banda Tramparra e São Luís. Nesse desafinamento vai ser executado o hino nacional pela banda Tramparra e São Luís. Nesse desafinamento vai ser executado o hino nacional pela banda Tramparra e São Luís. Nesse desafinamento vai ser executado o hino nacional pela banda Tramparra e São Luís. Aplausos. 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 Aplausos.